Nós estamos avançando na modernização da Santa Casa, ampliando o número de leitos, ampliando a oferta de serviços, qualificando a área educacional para que possa, cada vez mais, a Santa Casa formar mão de obra, especialização médica no ambiente deste hospital, desta fundação. E hoje, ganhando a oportunidade de leitos infantis, neonatais, como também a estruturação da parte acadêmica. E apontando a agenda de novos investimentos para que nós possamos agregar leitos novos, serviços novos e qualidade no serviço de saúde para salvar vidas e cuidar das pessoas que necessitem aqui estar. Primeiro desafio de reestruturar e reconstruir um hospital que tem mais de 300 anos, que está em funcionamento. Portanto, isso se faz necessário um rodízio de utilização de espaços e estratégias para bem uso das suas estruturas de forma funcional. Por outro lado, investimentos. E nós já estamos autorizando novos investimentos para que, até 2026, nós possamos estar com 100% da Santa Casa, toda ela revisitada, reestruturada, modernizada, ampliando-se os leitos e ampliando todos os serviços com investimento em equipamentos, com investimento em pessoal e cuidando das pessoas.